É, Zika Fank, cês tão mais perigoso que bala perdida Eu não quero cobrança, restou esperança Na tua mente, guardou as lembranças Não vem com o perreco de usar aliança Quanta arrogância, é papel de criança Não curta essa tese de andar de mão dada Segue teu trecho, sai da minha aba No Facebook, relacionamento Vivi tão sério que se ri, acaba Antigamente julgava meu lado Eu lembro do passado, o amor desprezava Quando eu ligava, tu nem atendia Sempre caia, deixe seu recado Mundo deu volta, hoje tu me procura Mas que vida dura, ficou na pendura Queria brincar, é meu brinquedo Não vai ter sossego tão cedo, segura Eu sou pretino ordinário, é meu lucro Você faz assim, você se ilude Me manda mensagem, me leva, choquei Me excluiu do teu Facebook Pega a fita e não me acompanha Eu não quero romance, contigo é um laço Anda logo, antes que eu me canse Lançou videogame pra segunda chance Implora, me pede amor, parou de caô Aí tu acordou O teu sonho é me namorar, não sou aquela nora Que a tua mãe sonhou Pega a fita e não me acompanha Eu não quero romance, contigo é um laço Anda logo, antes que eu me canse Não sou videogame pra segunda chance Tu implora, me pede amor, parou de caô Aí tu acordou O teu sonho é me namorar, não sou aquela nora Que a tua mãe sonhou O teu sonho é me namorar, não sou aquela nora Que a tua mãe sonhou Eu não quero cobrança, restou esperança Na tua mente guardou as lembranças Não vem com o perreco de usar aliança Quanta arrogância, é papel de criança Pra não curta essa tese de andar de mão dada Segue teu trecho, sai da minha aba No Facebook, relacionamento Vivi tão sério que se ria a cara Antigamente julgava meu lado Eu lembro do passado, amor desprezado Quando eu ligava, tu nem atendia Sempre caía, deixei seu recado Mundo devoto, hoje tu me procura Mas que vida dura, ficou na pendura Queria brincar É meu brinquedo, não vai ter sossego Tão cedo, segura Eu sou pretino ordinário, é meu Você passinho, você se ilude Me mandou mensagem, me lendo, eu choquei Me excluiu do teu Facebook Pega fita e não me acompanha Eu não quero romance, contigo é um lance Anda logo, um atisco, me canso Eu não sou videogame, pra segunda chance Tu implora, me pede amor Parou de caô, aí tu acordou O teu sonho é me namorar Não sou aquela nora que a tua mãe sonhou Pega fita e não me acompanha Eu não quero romance, contigo é um lance Anda logo, um atisco, me canso Eu não sou videogame, pra segunda chance Tu implora, me pede amor Parou de caô, aí tu acordou O teu sonho é me namorar Não sou aquela nora que a tua mãe sonhou O teu sonho é me namorar Não sou aquela nora que a tua mãe sonhou Anderson Sava é foda Esse mano é monstrão ZikaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado?